Eu não sou de ser tão leve mas eu perdi eu não tenho intenção eu não sei porque eu não tenho intenção eu não tenho tempo eu vou tentar eu não tenho tempo Trophy System Deploy Uuuu OU Eu vou tentar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Parece que eu compro essa contra ele só que eu sou igual e eu vou sair igual com essa parte foi um lugar Eu tenho que ir os dois, cara Eu não estou ficando A direção A direção A direção Eu acho que eles têm de dar a fazer Bears! Já está lá, já está lá Oh, eu te matou, eu te matou Que não pareça Não saiu de um vovê Mãe, 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 mãe. Fimado. Vamos! Pelo! Não sabia, louco, eu não sabia. Nada, nada, menos mal.